Que beleza, que beleza, que beleza, Grande Rio! Ei, bela, que tá pra ditadinha de erê, Seu balancê, que tá ditadinha de erê. Ei, bela, que tá ditadinha de erê, Seu balancê, que tá ditadinha de erê. Ei, bela, que tá ditadinha de erê, Seu balancê, que tá ditadinha de erê. Ei, bela, que tá ditadinha de erê, Seu balancê, que tá ditadinha de erê, Seu balancê, que tá ditadinha de erê. Ei, bela, que tá ditadinha de erê, Seu balancê, que tá ditadinha de erê, Seu balancê, que tá ditadinha de erê. De mil maneiras, ser humano, vem e vai, Seu balancê, que tá ditadinha de erê, Seu balancê, que tá ditadinha de erê. Minha gira, que tá ditadinha de erê, Seu balancê, que tá ditadinha de erê, Seu balancê, que tá ditadinha de erê. E pro nome da casa, cadê você? Meu presidente, de honra, que tá ditadinha de erê, Seu balancê, que tá ditadinha de erê. Eu tenho, nas bandas do Irojá, Gelada no botequim, Seu balancê, que tá ditadinha de erê, 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 Seu balancê, que tá ditadinha Seca, levante o copo para o povo brasileiro Te encontrei nesse terreiro, cheirei ao seu guinço Deixa a vida me levar, onde o samba tem valor Meu grande ar, me grande, sou grande guio Carregado de axé, minha gira girou Deixa a vida me levar, onde o samba tem valor Meu grande ar, me grande, sou grande guio Carregado de axé, minha gira girou Deixa a vida me levar, onde o samba tem valor Meu grande ar, me grande, sou grande guio Carregado de axé, minha gira girou Na fé, é isso que beleza Ô Zeca, tu tá morando onde é Pediu malandro